Música Vamos conferir como fica a previsão do tempo para a região centro-oeste do Brasil? Como podemos ver nas imagens de satélite, uma banda de nebulosidade que sobre Goiás e também Mato Grosso é indevido essa frente fria que avançou sobre a região sul, porém, é uma banda de imagem de nebulosidade que não deve trazer chuva volumosa para a região. Então, olhando aí para o tempo nas próximas 24 horas, é tempo ensolarado em todos os três estados, até com atenção ainda para altas temperaturas, principalmente em Mato Grosso, que podem passar de 35 graus. Porém, olhando para a umidade do solo, temos a situação de restrição hídrica nas manchas em amarelo, na qual predomina principalmente aqui no centro-sul de Mato Grosso, faixa norte aqui em Mato Grosso do Sul, e também boa parte aqui do estado de Goiás. Isso aí prejudica principalmente as pastagens e o milho, segundo a safra, plantado tardiamente. Até porque, olhando para as chuvas nos próximos cinco dias, não há previsão de chuvas em todas as regiões, então, permanece essa situação de restrição hídrica para as lavouras, porém, esse tempo firme favorece principalmente o avanço da colheita do milho, segundo a safra.